Quem conhece e ama os animais Sabe o som que cada um faz Então vamos nessa brincadeira Eu falo o nome de um dos animais Você imita o som que ele faz A vaca O cavalo O pato O sapo O macaco E o pintinho Foi Deus quem criou todos os animais O gato O gato faz miau Cachorro O cachorro Faz miau Au Quem ama Quem ama os animais Trata todos bem E mal nenhum faz Abelha O porquinho A galinha A hiena O leãozinho E o burrinho Foi Deus quem criou todos os animais O gato O gato faz miau Cachorro O cachorro faz miau Cachorro O cachorro faz miau Quem ama Quem ama os animais Trata todos bem E mal nenhum faz E as mincinha Mua Tchau 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 Tchau